Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Silva. Em algum momento na sala de musculação, você já viu ou utilizou deste respectivo recurso que está na sua imagem? Logo aqui, o strep. Já deve ter visto alguém utilizando ele para fazer remada curvada, remada cavalinha, puxada alta, barra fixa, levantamento terra, alguns exercícios mais sérios e outros que, poxa, francamente não há mínima possibilidade de você precisar de um strep, a menos que seja mãos sensíveis, que seria por exemplo, ou pegada fraca, pegada mole, que seria por exemplo, rosca direta, tríceps pula e acredite, já vi e não foi só uma vez. Agora eu venho para o aspecto, qual é o argumento utilizado pelas pessoas na hora de realizar o uso do strep, por exemplo, na puxada alta? Em alguns aspectos, os indivíduos acabam hipotetizando que o uso do strep na puxada alta seja pelo seguinte ponto, Ah, eu vou usar, porque ao realizar a puxada alta com strep, eu gero menos fadiga, consigo pegar mais peso, fazer mais repetições, então também concentrar mais no grande dorsal e nisso aumentar o trabalho, aumentar a atividade desse respectivo músculo. Só que tem um ponto, isso são hipóteses. Será que essa hipótese, ela realmente é verdadeira? Vamos dar uma olhada aqui. Valério e colaboradores, eles avaliaram os efeitos de se utilizar o recurso strep na puxada alta. Para isso, eles recrutaram 12 homens jovens, média de 27 anos, com aproximadamente 6.6, ou na verdade, com média de 6.6 anos de treinamento, ou seja, então nós não estamos falando aqui de indivíduos com baixa capacidade técnica. E durante o teste de força, se você observar aqui embaixo, olha aqui, ó. Aqui, os indivíduos com média de 84 quilos levantaram a média de 96 quilos com strep e 96.6 sem strep. Ou seja, usar ou não utilizar o strep, em relação ao teste de força, já mostrou que usar o strep não aumenta a sua capacidade de pegar peso na puxada alta. É o primeiro ponto. O segundo ponto. Um dos aspectos, ah, isso vale ressaltar o seguinte, aqui no canal eu já tenho um vídeo mostrando como você categorizar o seu aluno em relação aos níveis ou status de treinamento. E um dos pontos é em relação à capacidade de levantar peso. Nesse caso aqui, todos os indivíduos com o seu recurso levantaram mais de 100% da massa corporal no teste de força na puxada alta. Então, eles fariam mais de uma repetição, pelo menos, na barra fixa. O segundo ponto. Quando o pessoal avaliou o aspecto de número de repetições por série, não houve diferença. Quando eles avaliaram o número total de repetições nas três séries com 70% de 1RM, também não houve diferença em relação ao número de repetições. E por último, quando eles avaliaram a atividade eletromiográfica do músculo grande dorsal nas duas condições, os indivíduos, os autores, também não encontraram diferenças estatísticas na atividade eletromiográfica na condição com strep ou sem strep. E vale ressaltar que os indivíduos foram submetidos às duas situações, tá? Realização de três séries até a falha muscular com 70% de uma repetição máxima, ok? Um próximo ponto. Isso aqui é um trecho do próprio artigo. Então, em conclusão com esses achados, os estudos demonstram que o uso de streps para levantamento de peso, em relação a puxada alta, em indivíduos treinados, não foi capaz de induzir benefícios que justifiquem o uso do equipamento. Aí, infelizmente, quando eu coloquei esse vídeo no meu Instagram, teve indivíduos que vieram falar o seguinte, ah, isso foi um tiro no pé. Eu falei, tiro no pé o artigo ou um tiro no pé o post? Aí o cara falou, o artigo! Só que, poxa, o cara perguntou, por que eles avaliaram o grande dorsal se o strep é para preservar o punho? Os flexores de punho, desculpa. Porque normalmente as pessoas utilizam, como eu falei no começo do vídeo, utilizam com o objetivo de conseguir concentrar mais no grande dorsal e aumentar a atividade do músculo. Essas são as hipóteses ditas em salas de musculação, em salões de treino. Outro ponto, aqui nós temos os resultados em relação à média do número de repetições. Olha só aqui nas duas situações. Aqui, olha lá. Primeira série em margem de repetições, segunda série e terceira série. Outra prova de que os indivíduos realmente treinaram até a falha é que houve redução significativa da margem de repetições série a série. Então, caso não tivesse havido, caso não houvesse redução na margem de repetições entre as séries subsequentes, você poderia afirmar sem tanto receio de que o indivíduo não treinou até a falha. Ele pode ter treinado submáximo. Nós temos aqui também no canal vídeos explicando ou falando sobre esse aspecto de sempre que houver a falha muscular, a série seguinte vai ser performada com menos repetições ou menos peso. Em relação à atividade eletromiográfica, entre as situações, Essa aqui foi a amplitude de sinal eletromiográfico entre as duas situações. E do ponto de vista estatístico, não houve diferenças significativas entre as condições, entre as séries ou mesmo na interação de condição e séries. Sendo assim, mais uma vez, nós não podemos afirmar que o uso do strep é significativamente importante ou que promove, permite resultados significativamente superiores. E por último, mas não menos importante, eu falei aqui da puxada alta. Eu não falei de remada, eu não falei de agachamento com halteres, eu não falei de estifo, levantamento de terra, eu não falei de nada, falei apenas da puxada alta. Até porque, já tem na literatura também, COSWIG e colaboradores, lá em 2015, mostrando a diferença entre o número de repetições, o número de repetições, evidentemente também auxiliando na carga, e o uso ou não do strep. Então, no deadlift, no deadlift, usar o strep permite aproximadamente 16% a mais na performance, quando comparado a não utilizar o strep. Olha só isso aqui, quantidade de peso, de 150 a 180 quilos no estudo anterior. Na puxada alta, não há essa justificativa. E outro ponto, existem sugestões do uso de strep para aumentar o número de repetições com 70% de 1RM na puxada, o que não foi evidenciado. Então, dentro desse aspecto, o que nós podemos trazer até o presente, trazer a luz até o presente momento? Usar strep para puxada alta, não há justificativa. significativa. Contudo, o indivíduo vira e fala assim, ah, mas eu gosto. Fique à vontade. Ah, mas eu me sinto bem. Parabéns. Fique à vontade. Desde que você, enquanto treinador, não seja aquele indivíduo que vai mentir para o aluno dizendo, usar o strep é significativamente melhor, fique sempre à vontade. Se quiser ver mais materiais, mais artigos acerca, ou mais análises acerca desse aspecto literário, da literatura, deixe aqui no comentário. Fala assim, eu quero ver mais coisas sobre o assunto. Dito isso, um forte abraço e fica com Deus. Tchau, 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 tchau.